Galera, continuando aqui na cobertura do show do Marlos Viana ontem, Marimondo, gente. Festa do município, 60 anos de emancipação. E a Andressa Viana foi conferir essa festa e depois de muito tempo ela esteve ao lado de Marlos Viana. Mas antes, galera, que você está assistindo TikTok ou Instagram, siga arroba CleberBez. Se for canal do YouTube, inscreva-se, comenta, compartilhe. Isso é o De Olho nos Stories, tudo sobre o seu artista favorito. Simbora pro vídeo. Não há quem te ama, me envolvi em seus mudanços, não há jeito de não ter o seu amor, a voz. Você já se nasceu, porque nasceu. Não há quem te ama, me envolvi em seus mudanços, não há jeito de não ter o seu amor. Não há quem te ama, me envolvi em seus mudanços, não há jeito de não ter o seu amor. Música 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 Jornal da Câmara Jornal da Câmara Jornal da Câmara Jornal da Câmara